Música Nesta vida passageira De momentos de alegrias Vidas perdidas em vão Muitos comentam na praça Foi bom Muito bom, mas acabou Música Corvete nas mãos de uma criança Acaba a alegria Do homem sem Deus Ter assaltado por uma tristeza Exclama, cansa A festa acabou Logo se vai o sabor Logo se vai o sabor Sou Jesus A alegria que jamais se acaba Fortaleza que nunca se apaga Jesus A alegria dos homens Só Jesus A alegria que jamais se acaba Fortaleza que nunca se apaga Jesus A alegria dos homens A alegria que nunca se vai O sabor Nunca se vai O sabor tweet A alegria que nunca se apaga Seria Obrigado.